Em Macaubal, uma família tenta entender o que aconteceu na sala de aula onde estuda a filha de 8 anos que tem uma deficiência física. Os alunos fizeram um passeio acompanhados dos professores. A menina foi deixada na escola, sozinha. Eu vi eles fora da escola, passeando, e eu não vi ela. Aí, cheguei na escola e perguntei pra ela, filha, você foi não passear? Ela falou, não, eu fiquei de fechar dentro da classe. A criança de 8 anos e os colegas da sala iam para o passeio fora da escola. A professora só foi perceber a ausência da aluna no meio do caminho. Fiquei muito chateada, muito revoltada, muito angustiada, chorei muito com a disso. A criança, que não consegue andar direito, ficou sozinha na sala de aula durante uma hora. O que você sentiu quando deixaram você na sala? Eu senti, eu falei assim, cadê todo mundo? Tô triste. Fiquei. Tentamos ouvir algum responsável pela escola, mas ninguém quis gravar entrevista. O caso foi registrado na polícia civil. O fato está sendo apreciado, a princípio não se deslumbrou nenhum ilícito penal, mas será apurado e será encaminhado ao promotor para apreciação. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse tipo de conduta é considerado abandono de incapaz. A Vara da Infância e Juventude vai analisar o caso. A Vara da Infância e Juventude vai analisar o caso.